E já que estamos falando de apresentações culturais do final de semana, preste atenção. Neste domingo tem o quarto recital da série Música Varginha 2017. Jonas Loureiro tem os detalhes. É isso mesmo, NIEI. É um fim de semana cultural e musical aqui em Varginha. Quem está ao meu lado aqui é o Cassiano, que vai falar de mais um evento musical e também cultural. Não é isso, Cassiano? Então, como todo mês tem acontecido e agradecemos o apoio da TV Princesa aí na divulgação, teremos mais uma edição do Música Varginha 2017. Vai ser domingo agora no Teatro Capitólio, como todos os meses, o último domingo do mês, às 10 horas da manhã. E nesse mês vamos ter agora a presença maravilhosa do violinista Airani Codemo, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e uma apresentação com a artista Laura de Castro, que irão fazer uma apresentação de dança e música e que eu acredito que vai agradar muito a toda a população de Varginha. É a união de uma bailarina e de um músico? Exatamente, um projeto novo deles, que eles têm iniciado agora a apresentação por todo o Brasil e Varginha entrou nessa rota da turnê deles. Parece que vai ter um curso também antes da apresentação? Exatamente. A apresentação tem uma entrada de R$ 15,00, porém eles vão apresentar um curso gratuito amanhã no auditório do Conservatório de Varginha, inicialmente um curso de instrumento, né, técnicas de estudo para instrumento e de violino, e depois é um curso de expressão corporal para artistas. Uma hora da tarde a parte de instrumento, depois às três horas da tarde expressão corporal para artistas. Lembrando que a entrada do auditório é pela Ana Jacinta, né, não é pela entrada principal do Conservatório. Ok, Cassiano, muito obrigado por suas informações. Mais um evento, então, musical e cultural para você que mora aqui em Varginha participar. Jonas Loureiro para o Jornal Cidade. Música Música